Me Toca C10 A dancinha do verão Que agora vou lhe mostrar Inventei a posição que as novinhas vão gostar Pra fazer é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo vai quebrando a nova onda do momento O passinho é muito fácil Meu parceiro Hermesinho Vai ensinar pra vocês como é que é que faz Mãozinha direita na frente Mãozinha esquerda também Dedinho na boquinha assim ó Mexe e mexe E agora desce Vem comigo, vem comigo, mexe assim Mexe e mexe E agora desce Que que é isso? Oh meu Deus, oh mamãe Mexe e mexe E agora desce Tá gostoso, tá gostoso, tá delícia mãe Mexe e mexe E agora desce Vai mamãe, vai mamãe Oh meu Deus, oh meu Deus Que ritmo gostoso é esse, Neuzinho? É o Eletro Rocha do 9 a mais Sou, 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 seu, 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 seu Que que é isso? Que que é isso? Vem! A dancinha do verão Que agora vou lhe mostrar Inventei a posição que as novinhas vão gostar Pra fazer é muito fácil Se ligue no movimento Todo mundo vai quebrar com a nova onda do momento A dancinha do verão Que agora eu vou lhe mostrar Inventei a posição e as novinhas vão gostar Pra fazer é muito fácil Se ligue no movimento Todo mundo vai quebrar na nova onda do momento Vem mostrar o que é sucesso, Leozinho Deixa comigo, Hermesinho É assim, ó Mão direita pra frente Mão esquerda também Bote o dedinho na boca agora Mexe, delícia Desce Remexe E agora desce Tá lindo, mãe? Desce, vai! Mexe Remexe E agora desce Vai mamãe, vai mamãe Oh meu Deus, oh meu Deus Desce Remexe E agora desce Tá gostoso Tá gostoso Mexe Remexe E agora desce Ai, delícia Pra cima Aê Olha o eletro rocha do nome É mais aí E o dela A cor do sucesso é 73 81 52 50 80 60 60 60 Sucesso Rrrrral Tchê O Atlassi O Atlassi É o doce O Atlassi É o doce Amor 10 60 80 A CIDADE NO BRASIL